Não consigo olhar no fundo dos seus olhos Enxergar as coisas que me deixam no ar Deixam no ar As várias fases e estações que me levam com o vento e o pensamento Bem devagar, outra vez Eu tive que fugir, eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras que me levam até você Fazem esquecer Que eu não posso chorar Olhem bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção que nascerá Quando você me olhar O universo conspira Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Meu amor Nosso dia chegou Foram sete anos esperando por esse dia Estarei sendo entregue para a pessoa que me ensinou o amor O amor diferente de pai e mãe Mas sim O amor que tem compreensão Desentendimento Desentendimento Carinho Orgulho Em paz O amor que tudo espera E tudo supera E o nosso Tudo sofreu Tudo suportou E tudo esperou Prepare-se Pois aí vem o amor da sua vida Pois aí vem o amor da sua vida Se eu acordasse todo dia com o seu bom dia De tanto café na cama Faltariam xícaras Me atrasaria Só pra ficar de preguiça Se toda arte se inspirasse em seus traços Então qualquer esboço viraria um quadro Mona Lisa Com você tudo fica tão leve Que até te levo na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor A vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta O quebrado conserta E assim tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou Que bom que você chegou Pra somar Ouvi dizer Que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer Que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi Quando eu te conheci Pa, 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 para, pa, 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 pa Uou, uou, uou Uou, uou, uou Na, na, na Quem diria Tiago Terremoto Tá casando hoje Pode ter certeza amor Se eu mudei Melhorei Foi por causa de você Cada dia mais estou melhorando Não tô 100% Não tô 50% Mas tá esticando 49% Tá bom? Pode ter certeza Já tem 7 anos Mas vai melhorar Cada dia mais Porque Se tornar muito fácil Eu acho que Acaba muito rápido Cada barreira que a gente constrói A dificuldade que a gente passa Eu sei que lá na frente Tem uma Grande galardão pra gente Maravilhoso Pode ter certeza Eu te amo Te quero do meu lado E hoje eu estou aqui Por causa de você Pra Nós dois viver feliz Como a gente sempre viveu Tá bom? Você é a mulher da minha vida Eu te amo Eu te amo Eu te amo